O Letão, passado a fazer vídeo para a internet, meu Deus, 10 minutos só para mim armar o circo aqui, beleza? Depois você edita o vídeo aí, viu? Então pessoal, a convite do ilustríssimo querido Letão, eu como um inscrito mais antigo aí do canal, eu fui convidado por ele para participar do quadro Pergunte ao Mecânico Letão, entendeu? Então, hoje é Pergunte ao inscrito Dimas, vou fazer uma participação aqui, beleza? Vocês sabem que eu gosto de Triton, tem uma aqui, por enquanto só tem essa, uma Kombi, outra Kombi, E tem a pergunta aqui do nosso querido amigo de Montes Claros, Eita, o que aconteceu aqui? É daqui, ó! Olha, tem um fudeu aqui! Corte esse trecho aí! Não consigo tirar o negócio daqui! Caraca, aqui! Ah, depois você se vira aí! Então, João Carlos, a 49 minutos, Montes Claros, Minas Gerais. Boa noite, Dimas! Conheci e me inscrevi recentemente em seu canal, não tem canal não, é o Nutríssimo Letão. Tenho uma CRX adquirida recentemente, gostaria, recentemente, gostaria de ter uma base de preços com relação A revisão com troca de óculos do motor, caixa, automática, pastilha, filtros e filtros. Agradeço antecipadamente. Então, João Carlos, você vai gastar... João Carlos e Montes Claros. João Carlos, eu sou o inscrito do canal, estou participando aqui também, junto com o Netão, que eu sou o primeiro inscrito aí desse canal aí. Montes Claros é a cidade natal da minha esposa. Eu conheci ela lá em 1998, casamos em 99. Morei três anos no Jardim Eldorado, Montes Claros. Terra boa! Não aguentei o tranco lá, voltei embora para Sorocaba. É lá, né? Lá é para... Mineiro é para Mineiro mesmo, principalmente no norte de Minas. E aos colegas inscritos do canal aí... É... Forte abraço! Vamos... Esse espaço que o Netão nos dá de participar do seu canal é muito bom, é muito legal, muito... É... É muito bom da parte dele de... Nos dá essa oportunidade. Abraço a todos, fiquem com Deus. E até a próxima participação. Tchau! Tchau! Tchau!